Começa falando sobre política com a nossa repórter Vanessa Fontanella. Quero pontuar o seguinte, semana que vem os deputados estaduais do Paraná, a gente vai aprofundar essa conversa ao longo do jornal, estão planejando aumentar os próprios salários em 4 mil reais. Bom aumento esse, né? Você aumentar o seu próprio salário em 4 mil reais, Ivaroli? Ah, tava bom, né? Tá bom, né? Já ajudava um pouquinho. É, brincal. Não é ilegal, quero dizer isso o seguinte, eles dizem inclusive que estão, acho que há 8 anos. 8 anos sem aumentar, dá uns 5%, né? Essa justificativa que eles dizem e também acompanha aquela regra, porque é o que realmente determina, que por lei os deputados estaduais recebem lá o equivalente a 75% dos vencimentos dos deputados federais. É meio que um efeito cascata quando uma prova, né? Então os deputados federais devem rever os seus salários. Aqui no Paraná, um deputado estadual ganha 25 mil e 300 reais. Limpo, dá uns 15? É, bruto, tô falando aqui, né? E aí com esse aumento de 4 mil deve chegar a 29 mil reais pra cada um. Mas essa votação da semana que vem, Riva, nas vésperas do Natal, do recesso, para no fim do ano, é online. Não vai ter a população manifestando. Ah, sem galeria? Não, essa é online, é virtual. Pra todo mundo ali, né? Ter o seu ponto de vista. A gente já sabe o que vai ser, a resposta. Aprovado, né? Exato. Alguém vai dizer que não quer, mas sabe que vai, já vai aumentar também. Hoje, no entanto, eles estão reunidos fisicamente. Então a gente vai com a Vanessa Fontanela, que acompanha lá as discussões da Assembleia ao vivo. Vanessa, bom dia pra você. Oi, Rafa, bom dia pra você, pro Rita e pra todos que nos acompanham. Agora são muitos projetos a serem votados, né? O recesso já se aproxima. Então o volume de projetos sendo votados aqui na Assembleia Legislativa do Paraná é bem grande, viu? Hoje, nesse momento, acontece uma sessão especial pra deliberar sobre o projeto de decreto legislativo que define o novo conselheiro do Tribunal de Contas no Estado. Nesse momento, inclusive, acontece a votação. Essa votação é nominal e secreta. Ela é feita naquele sistema ainda de urna, onde o presidente da casa também vota, viu? E os votos vão ser computados daqui a pouquinho, então, né? Os deputados estão colocando esse voto na urna e daqui a pouquinho eles vão fazer, então, a contagem. A vaga em aberto é de indicação exclusiva do governador do Estado. E a vacância do cargo, ela aconteceu após a aposentadoria do ex-conselheiro Nestor Batista. O nome indicado é de Augustinho Zucchi, que é ex-deputado estadual, ex-prefeito de Pato Branco e atual secretário de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas. Augustinho Zucchi, inclusive, está presente aqui na sessão. Ele falou sobre essa indicação, sobre a importância, né, de ocupar um cargo como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, que conta com sete conselheiros. Ele, sendo indicado, vai fazer parte, então, desse grupo, né? Ele foi submetido já a uma sabatina aqui na casa na semana passada. Depois o nome dele foi analisado pela Comissão Especial, que aprovou a indicação. E agora ele é submetido, então, a essa votação que acontece nesse momento. Daqui a pouquinho a gente tem o resultado. Nesse momento, 48 deputados presentes fazem a votação do nome, então. E daqui a pouquinho a gente tem, então, se foi ou não feita a escolha. Mas tudo leva a crer, né, que o nome de Augustinho vai passar tranquilamente aqui no Legislativo. Na sequência, Rafa, acontecem duas sessões. Uma delas extraordinária. Na sessão ordinária vão ser votados 36 itens. E a gente ainda tem, nesses 36 itens, alguns que fazem parte daquele pacotão, né, encaminhado pelo governo do Estado em regime de urgência. E logo em seguida acontece também uma sessão extraordinária, que vai ter a votação aí de aproximadamente nove itens em pauta. Lembrando que essa é uma das últimas sessões aqui presenciais, né, a partir da semana que vem, a casa já começa a fazer algumas sessões online também, tendo em vista aí a proximidade do recesso. Rafa, a gente continua, então, acompanhando e traz, daqui a pouquinho, mais detalhes sobre essa votação que acontece nesse momento. Volto consigo. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Então, você vê, Riva, que é questão protocolar, né? Estão lá referendando a escolha do governador Ratinho Júnior, do novo nome do Tribunal de Contas do Estado, que a gente já adiantou que ia passar, ia passar sem grandes dificuldades, é cumprir rito, né? De certa maneira, o protocolo, dá para chamar de teatro, protocolo, acho que é o melhor nome para a gente trazer aqui, em relação a essa formalização e aí as propostas do governo todas sendo apreciadas aí na velocidade da luz, né? Agora, semana que vem, a gente vê que todo mundo vai para casa ou para o seu escritório e aí online tem essa votação para aumentar os próprios vencimentos em quatro mil reais. Os deputados não querem mais barulho na cabeça deles, né, Rafa? Tanta crítica dos últimos tempos de aprovar esse pacotaço da forma como foi. E com cargos comissionados e tudo mais, né? Isso, criando uma série de coisas, não querem. Eles precisam lembrar sempre que o dinheiro que banca tudo isso é o nosso, não é o dinheiro da Assembleia. O dinheiro da Assembleia sai do nosso orçamento, a gente que banca tudo isso. E essa coisa do aumento automático, o STF já entendeu que não existe mais. Essa proporcionalidade, eles usam como justificativa, mas ela oficialmente não existe mais. A justificativa tanto é essa quanto aquela questão do que estamos há oito anos... Há oito anos sem aumento. Sem aumento, sem rever os nossos vencimentos. O STF foi muito claro, essa proporcionalidade não existe. É como se eu dissesse assim, eu, por exemplo, aqui eu tenho uma função, a Rafa tem outra, se eu aumento o meu salário, aumento da Rafa. Se a Rafa aumenta o dela, automaticamente aumenta o meu. Da onde isso? O STF disse que isso não existe mais. Podem usar como justificativa, como quiser, mas legalmente é uma regra que não vale. Vai aumentar, gente. Não tem o que fazer, ainda mais que vai ser digital. Então, pelo menos, façam jus e honrem esses 29 mil reais que vão receber. que é um escárnio, que é uma palhaçada, que é um tapa na nossa cara, você não tenha dúvida disso. Se chamam de salário, o que é subsídio. É, é subsídio. Então, vocês decidam se é subsídio ou se é salário. Exato. Porque quando é de um lado, vocês falam que é subsídio. Quando é do outro, vocês falam que é salário. Então, escolham o que é. E pelo menos honrem esses 29 mil. Porque vamos pensar, Rafa, é que um deputado estadual custa mais do que isso. Não, a gente vai aprofundar até mais. Porque tem a verba de gabinete e a verba parlamentar. E a verba de recisória. Isso, que é aquela com gás de alimentação. Gasolina. Gasolina e dinheiro para contratar os seus assessores. Dá mais de 100 mil por mês. Dá mais de 100 mil por mês. A gente vai conversar e aprofundar, inclusive, trazendo daqui a pouquinho o ponto de vista do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, explicando exatamente, justificando. Mas você pode entrar lá no YouTube, você que está ouvindo aí na audiência, e dizer se você acha que está tudo bem, embora seja legal, que um deputado estadual chegue a ganhar 29 mil reais por mês aqui no Paraná. Temos cerca de 50, não é verdade, Rivarola? 54? 54 deputados. Então, é isso. Você acha justo que alguém, um político, ganhe 29 mil reais por mês, embora seja legal, entra lá no nosso canal. Jovem Pan, Grupo RIC, participa. Ou então, no WhatsApp, 4198418171. Manda lá sua participação. Já tem muita gente indignada escrevendo aqui. Com razão. Daqui a pouco eu vou registrar a participação dos ouvintes. Antes, a gente fala um pouquinho mais com a nossa repórter Beatriz Frener ao vivo sobre a Assembleia Legislativa, porque agora deu ruim, Varolha. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a criação de 640...